Super Tupi é de chuá! Para puxar com os jogadores esse projeto, bastante interessante para a própria cidade de Niterói. Tiago, prazer, Rodrigo também é um prazer, queria agradecer os dois a presença aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi, para a gente desenvolver essa matéria. Eu queria inicialmente, Tiago, que você falasse como foi a fundação, como é que foi esse projeto de poder fundar o Niterói Basquete. É um prazer todo meu estar aqui, podendo falar da minha história, que ela está muito ligada no Niterói Basquete. Lá em 2013 a gente estava, na verdade eu estava já cursando o curso de Educação Física, e estava finalizando minha passagem nas categorias de base, ali no estado do Rio de Janeiro. E ficou um hiato assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Era uma época que profissionalmente só tinha a equipe do Flamengo jogando o NBB, não existia nenhuma equipe adulta. Pra se jogar no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ter ideias, poxa, será que o Niterói não tem capacidade de ter um time, né? Por que não ter? E perto da minha casa tinha uma quadrinha de praça, onde a gente jogava basquete. E eu fui conversando com uma garotada, descobri que os garotos tinham 16, 17 anos. Já tinha contado com a Liga Super Basquetebol, na época. E pensei, pô, vou fazer um time com esses garotos. Eu já tinha um sonho de ser técnico um dia, né? Me via como técnico quando eu ficasse mais velho. E aí surgiu a partir disso, assim, os garotos queriam jogar basquete, não tinham oportunidade de jogar basquete. Tinha um talento, qualidade. E eu acabei juntando as pontas, né? Tinha uma pracinha pra gente treinar, tinha gente querendo jogar. E tinha um campeonato com custo muito baixo pra gente começar a jogar. Então o Niterói surgiu dessa ideia. E com o tempo começou a ser falado, porque a gente treinava em praça pública, muita gente via os treinos. Eu dava os treinos pros garotos mais novos, não treinava. E aí começou a chegar a gente mais velha. E alguns amigos já jogando comigo começaram a ter ideia de querer jogar também o adulto. E aí surgiu a ideia de a gente fazer o Niterói Basquete Club pra jogar a Liga Super Basquetebol. que eram de fácil acesso, baixo custo. E tinha como jogar o adulto, jogar sub-16, sub-17, sub-19. E tinha na época, surgiu a partir disso aí. Deixa eu introduzir aqui o Bahia, que é um jogador com muita experiência, né? Passagem interior paulista, ex-Bota Fogo. Hoje com toda a sua experiência ajudando o know-how desse projeto do Niterói Basquete. Pouco tempo, mas você fazendo parte também desse projeto, Bahia. Agradeço aí pelo convite, né? Acho que é muito importante esse projeto pra cidade de Niterói. Sabe que a gente é amigo fora do esporte, né? É, o Rodrigo, galera, eu conheci no Botafogo, um dia sem querer, em general severiano, como eu gosto muito de basquete, todos vocês sabem, eu reconheci e a partir dali ele se tornou um amigo particular. E aí, em 2013, eu adotei, né? Eu casei, constitui família em Niterói. Então, eu considero o Niterói a minha segunda casa, né? E esse projeto é um projeto muito sólido. Quando eu conversei com ele, não tinha contato, não conhecia o projeto. Mas quando eu estive com o primeiro contato e vi que realmente, né? Nosso presidente é um cara sério, é um projeto que visa não só o alto rendimento, né? Que é a busca maior, que sempre foi toda a minha carreira. Mas o trabalho de base, que é muito importante. Frisar aqui também que quase 80% dos atletas são da cidade de Niterói. E você jogar em casa, eu nunca tive essa oportunidade. Porque eu saí da Bahia muito novo em busca do esporte, né? E hoje eu tenho o privilégio de quase aí, no fim da minha carreira, estar jogando em casa. Trazendo um pouco de experiência para a molecada, trazer experiência também para essa competição, né? Que já é o segundo ano do Niterói. Então, assim, eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto. E é um projeto muito sério, que vai muito longe ainda. Muito interessante, realmente. E o objetivo do Niterói, né, Tiago? É alcançar voos maiores. É poder chegar, quem sabe, até uma disputa de NBB. Niterói hoje tem o Campeonato Estadual. É um dos clubes que participam da competição, junto com o Flamengo e Botafogo. Fala pra gente desse objetivo, que competições, como é que vai ser o passo a passo do Niterói para quem sabe no futuro estar disputando o NBB. É, esse passo a passo a gente tem esse objetivo de estar no NBB realmente e possivelmente internacionalizar o Niterói. Eu acho que é um objetivo que ele é um objetivo e some ao mesmo tempo. A gente busca tornar esse sonho uma realidade. Porque não é só um sonho só meu, ou sonho só do projeto. É só um sonho de todo mundo que está dentro do projeto. Ter um time jogando pela sua cidade. Como o Rodrigo falou, 80% do time é de Niterói. Então, o passo a passo a gente busca dar com muita seriedade e muita firmeza. Não adianta a gente, em dois anos, já estar num NBB, ou numa segunda divisão, sem ter consolidado o projeto. Sem pensar nas categorias de base, fomentando o adulto futuramente. Sem arrumar um milhão de reais e no ano seguinte não ter nada que está descoberto. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Jogamos o estado do ano passado. Legal, foi novidade. Esse ano a gente fez questão e buscou jogar de novo. Porque não adianta jogar ontem, jogar mais um ano e ano que vem jogar de novo. Estamos buscando a possibilidade de jogar em Minas. O campeonato mineiro que a gente foi convidado. Que é mais um campeonato fora do estado. Primeiro campeonato do Niterói fora do estado. E buscando a Copa Sudeste, que está prevista para ter até outubro. E já em contato com o Campeonato Brasileiro. Que agora é a nova segunda divisão do Nacional. A gente já foi na reunião ano passado. Para essa primeira edição do Campeonato Brasileiro. Só para estar sendo visto, entender como é. Para o ano que vem, quem sabe a gente estar participando. Dessa primeira missão nacional do Niterói. Hoje o Niterói disputa o estadual de basquete. Como eu disse, junto com o Flamengo e Botafogo. Uma experiência muito interessante, né Bahia? Para todos vocês, para toda a equipe. A gente vai falar aqui desse trabalho de base. Mas está tendo esse contato direto também com times de massa. Times que são hoje os principais do Brasil. Se destacar que o Flamengo é o atual campeão do NBB. E o Botafogo perdeu para o Flamengo justamente na fase semifinal. Então estar tendo essa experiência no estadual. É muito legal para esse projeto todo do Niterói. Claro, ano passado eles fizeram uma... Foi uma novidade, né? Mas foi uma campanha, assim, muito boa para a cidade. Porque a cidade, ela é carente de um esporte de alto rendimento, né? Um esporte profissional, né? Tirando o futebol da cidade em si. E se você olhar todas as estatísticas que o Niterói basquete teve. Como jogos contra time de massa Vasco, Flamengo e Botafogo. Dentro do Abel. Quer dizer, a repercussão foi muito grande. Em termos de mídia, nosso marketing é um trabalho muito forte. Nós tivemos retornos de patrocinadores. Ou retorno até de busca de jovens nas nossas categorias de base. Através das nossas redes sociais. Então o impacto não só do resultado. Mas impacto extra-quadra. Então acho que o mais importante é como o nosso presidente falou. É a gente jogar de novo esse ano do jeito que a gente está jogando. No que vem, no outro ano. Ir para fora, né? Jogar mais um campeonato fora do estado do Rio de Janeiro. Depois, visionando o campeonato brasileiro. E isso daí traz para os próprios jogadores mais novos. E os próprios jogadores que também não tiveram a possibilidade de jogar contra time de massa. A experiência de jogar futuros campeonatos. Então é isso que a gente está buscando. E é uma novidade muito grande para a molecada do nosso time. O Bahia já tem Niterói como a segunda casa. E essa identidade, essa identificação do projeto, da equipe com a cidade é fundamental para esse crescimento, né Tiago? Sim, com certeza. Isso tudo foi pensado até no nome do time, né? Niterói Basquete Clube. E não sendo um nome qualquer e que seria muito difícil de ter uma identificação. Então Niterói Basquete Clube já cria uma identificação. Mas a Louco que é um índio, né? Cidade fundada por Araribóia, né? Contando assim, que tudo foi pensado. E hoje a gente faz assim um trabalho no estadual. Como o Bahia falou, é que a gente nos treinos tem garotos de base treinando com a gente. Vivenciando. Nos jogos, temos a molecada do staff. Que são garotos do projeto vivenciando o que é a importância de um campeonato estadual. Certo? Para criar uma identificação. A nossa torcida compra a camisa do Niterói porque vai lá torcer pelo time da cidade. Que é a única equipe adulta que tem na cidade. A única equipe que disputa o campeonato profissional de qualquer esporte da cidade. Nesse sábado a gente jogou contra o Flamengo na estética do campeonato estadual desse ano. A gente já registrou que a gente teve um público maior do que do ano passado. Então a gente está tendo um retorno da cidade. A identificação está sendo muito boa. E isso aí só mostra o caminho certo para a gente estar realizando nossas metas. E os jogos são sempre com bom público, né? Os jogos são disputados no La Salle, no ginásio do Colégio Abel. São sempre jogos em que a garotada, quem é ali do bairro, da cidade, está comparecendo em grande número. Isso, a garotada está comparecendo muito, é o nosso público-alvo, ter garotos. Não só para jogar na base, mas é um público que vai ficar a longo tempo com a gente ali, né? Um público que gosta de esporte. O basquete é o esporte do momento, posso dizer. O futebol é paixão, mas o basquete está na televisão, em novela. O basquete está sendo passado todo dia, em canal aberto, canal fechado. Então, a gente está buscando essa garotada para ter um público fiel durante muito tempo. É, o NBB, assim que acabou a competição, a Liga divulgou uma informação, né? Fez uma matéria do crescimento de audiência do basquete no Brasil. Em rede social, em televisão, enfim. O esporte voltou a ter um grau de importância, né? De visibilidade muito legal no nosso país, em todas as cidades, nas ligas, enfim. Tiago, eu queria que você falasse um pouco dessa questão financeira. A gente sabe que até para um clube hoje, de massa, é difícil, né? A manutenção requer muito trabalho, requer investimentos, patrocinadores. Como é que o Niterói trabalha essa questão para buscar realmente ter os patrocinadores e poder crescer e disputar competições em alto nível? Então, é um trabalho de dia a dia, né? Tudo que a gente faz no Niterói, ele está diretamente ligado à nossa imagem. Então, desde a camisa que é vendida, desde a forma como os atletas vão entrar em quadra, tudo ele vai compor um portfólio para a gente vender o projeto do Niterói para os patrocinadores. Então, a gente vai buscando empresas da cidade. Como a cidade de Niterói é uma cidade que não é dentro do Rio de Janeiro, a gente tem uma identificação muito grande de quem é de Niterói com esse fanatismo pela cidade de Niterói. Então, a gente busca empresas que são de Niterói, que são de empresários de Niterói, para poder compor esse investimento. Eu gosto de lidar com investimento, não gosto de chamar de custo. É custoso um campeonato adulto, é muito custoso. Mas ele tem um retorno muito grande de mídia para essa empresa, um retorno muito grande para a cidade. São pessoas trabalhando em volta do evento, né? E tem um retorno de cultura, né? Esporte e cultura. Então, a gente tenta trabalhar em cima disso, para atrair, para que o empresário abra os olhos e veja que tem uma entrega muito maior do que o próprio basquete ali. E assim como os outros clubes, o Niterói tem espaços, né? Uma questão comercial de marketing, tem espaços definidos para comercialização de patrocinadores. Sim, a gente tem esses espaços na camisa, né? Que é o... Todo mundo que pergunta, poxa, eu quero patrocinar no Niterói, vou estar na camisa, não vou estar na camisa? Tem esses espaços, são espaços milenares, né? Todo time de futebol, basquete, vôlei, vende a sua camisa, né? E a gente também, eu trabalho muito com espaço nas redes sociais, que hoje é o momento. Muitos momentos a gente passa, está no ônibus, está na cidade, está andando, você não está olhando mais o outdoor, você está olhando o seu celular. Então, é onde as marcas se posicionam hoje em dia. Então, a gente também tem essa entrega para o patrocinador de um espaço na nossa mídia digital. A gente falou antes também que um trabalho de base que é desenvolvido, eu conversava com o Rodrigo Bahia, antes de a gente estar gravando essa matéria, que só no último jogo do Campeonato Estadual contra o Flamengo, vários adolescentes, vários jovens, procuraram as pessoas responsáveis pelo trabalho do Niterói para ingressar na categoria de base. E esse crescimento, você com a sua experiência que você passa, né? Para quem é mais novo, com certeza é muito importante. Ah, isso aí é fundamental, né? Até para municiar também as equipes profissionais, né? Acho que a base é tudo. E o basquete hoje realmente necessita de um trabalho de base muito forte, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu tive uma formação na categoria de base em São Paulo, e a gente vê praticamente assim, 14, 15, 18 equipes praticamente de base disputando e praticamente dessas 18 equipes, 14 com times profissionais. Então, se a gente não fortalecer, a gente não consegue municiar. E a importância da equipe profissional é o espelho para a base. Eu quero ser um Thiago, eu quero ser o Rodrigo Bahia, eu quero ser o PH, eu quero ser, sabe, o Douglas, entendeu? Então, eu acho que é isso que a molecada também pensa. E eles também, quando vão nos nossos jogos, eles ficam olhando esse posicionamento que a gente tem, sabe? A forma que a gente treina, aquela coisa da molecada que, pô, eu quero fazer o gesto igual aquele cara, eu quero arremessar igual aquele fulano e tal. Então, se a gente conseguir criar o ídolo dentro da nossa casa, dentro do nosso projeto, isso é muito importante. Eu quero olhar, eu quero ser um Kobe, um Lebron, uma coisa muito distante, está ali, próximo. Então, isso de botar a molecada no staff, eles acompanharem não só os adversários de alto rendimento, mas os próprios jogadores do Niterói. Então, isso é muito importante. O projeto começou na base. E isso já dá uma diferença muito grande pela experiência que eu tenho. Eu já joguei em equipes onde começou pelo profissional, e hoje não tem mais. E eu joguei em equipes onde começou na base, e hoje são equipes fortíssimas, que não acabam nunca. A base é forte, o profissional é forte. Não tem jeito. Então, assim, o triângulo é dessa forma, entendeu, Tiago? Então, a gente está no caminho certo. Ô Tiago, esse trabalho de base, vocês têm uma parceria com o clube, que é desenvolvido com escolinhas, conta pra gente. Detalhe como é que é esse trabalho de base que é feito pelo Niterói. É, a gente tem a parceria com o clube português, um clube tradicional de Niterói. Tem uma estrutura de quadra muito boa, que atende muito a nossa necessidade. Ano passado, a gente começou essa parceria com eles. A gente tinha uma turma de 15 anos, né? Pegavam garotos ali de 11 a 15 anos, com 25 atletas, né? No primeiro ano, a gente botou 25 atletas. E aí, foi tomando o gosto do presidente lá do clube, né? São duas empresas parceiras, né? O Niterói Basquete Clube e o Clube Português. O trabalho foi muito bem recebido. Com o adulto jogando e tendo essa, como pode dizer, essa aproximação da base, fez com que muitos garotos procurassem no início desse ano de 2019. E a gente saiu de 25 para quase 100 atletas de base. E aí, isso fez com que a gente disputasse já esse ano os campeonatos de base da federação. Sub-19, sub-16, viajamos pra Liga Sul-Americana. Isso tudo por quê? Como o Bé falou, é um trabalho feito a partir da base, que teve um adulto dentro dele, né? Um profissional. E essa junção dessa fórmula, né? Essa junção, fez com que o clube crescesse a partir da base. E hoje a gente tem quase 100 atletas jogando. Temos uma estrutura de treino muito boa, quadra de taco, tabela de acrílico, que comporta toda a nossa base. E quem quiser participar, quem quiser aderir também ao projeto, além dos jogos, o contato com vocês, treinamento, tem algum outro espaço que pode procurar o Niterói? Olha, a gente tem muito atleta que vê o PH, vê o Bahia, manda uma mensagem lá, poxa, quero participar. E eles recanalizam pra nossa equipe de marketing, manda pra mim. Tem 15 anos que quero participar, quero ser igual a você no basquete. A gente atende dessa forma, entendeu? Tem gente que manda mensagem no perfil do time, tem gente que liga, nosso telefone tá lá pra contar, tem gente que manda e-mail, então, são esses os canais que a gente usa pra atender essa demanda. E você tem, assim, uma projeção de número, por exemplo, de quantos um dia pode atingir o crescimento desse projeto? Aceitação dos jogos? Sim, a gente tem, é difícil ser assertivo quanto a isso, mas, de acordo com as conversas no clube que a gente está lá, como a gente está sendo recebido e o trabalho que a gente está fazendo, ano que vem, o tempo que a gente tem hoje, que é muito, já está ficando pouco, né? Porque já tem muito garoto que o tempo que a gente tem. Então, a tendência é que ano que vem a gente vai aumentar aí uns 40% de tempo de quadro, espaço no próprio clube, então, pode ser que a gente chegue a 150, 160 atletas no ano que vem. E vocês fazem um trabalho social também, né? Isso é muito importante, esse desenvolvimento na própria cidade, até pela identidade, né? Que está sendo criada. como é que é esse trabalho social que vocês desenvolvem? Olha, a gente faz um trabalho lá no, nas escolinhas, nas categorias de base, onde a gente identifica o garoto que tem um potencial, mas talvez não tenha uma condição de estar ali e a gente cria uma estrutura para que ele possa participar das escolinhas, né? Arruma tênis, arruma uniforme, arruma diversas coisas, a gente tem um grupo que faz esse trabalho e nos jogos, a gente usa, dos jogos, principalmente do adulto, para atrair a arrecadação de alimentos, né? De roupa para instituições que a gente acaba escolhendo dentro da cidade para distribuir. Esse é o trabalho social que a gente busca fazer. Muito legal. Bahia, e como é que você, como um jogador, né? Experiente, você passa esse contato para quem é mais novo? Você acaba sendo, para quem não sabe, né, galera, o Tiago, além de presidente, fundador, também é jogador também da equipe profissional, ele também atua. E, por toda a sua vivência no basquete, que tipo de ensinamento, assim, você pretende passar, tem como conteúdo para essa galera que é mais jovem? A primeira coisa é esporte e educação, né? Acho que a primeira coisa que eu tento vincular, quando alguém me pergunta do projeto, né? Acho que as pessoas primeiro vinculam a imagem do atleta, né? Com relação ao esporte, educação, e aí pergunta onde eu estou jogando e quando vê nas redes sociais ou me vê na rua, nos treinamentos, pergunta sobre isso e eu falo da importância, né? Da disciplina, do horário, de cuidar da saúde, de uma boa alimentação, né? De você, como aquela coisa do ajuda na, na, como é que você diz? No ganho, da própria, do crescimento do moleque, da criança, entendeu? Então, assim, você praticar, eu acredito muito na prática, a gente vincula ao esporte, ao nosso esporte, que é a nossa paixão, a nossa profissão, mas eu acredito muito na prática, determinadas idades, ah, eu quero jogar basquete, mas deixa o menino viver, deixa o menino jogar qualquer modalidade e até determinado momento ele escolher aquilo ali. Então, assim, é dessa forma que eu penso, né? Eu acho que a gente direcionar a criança muito novo é uma coisa meio perigosa, mas vamos trazer ele primeiro para vivenciar o esporte para depois escolher a modalidade e a gente tem isso lá dentro do projeto que é muito bacana e aí deixa a criança direcionar, a gente tem todo um ensinamento e isso a gente faz muito bem feito lá no projeto. Eu tento direcionar dessa forma, esporte e educação. Alguns já são um pouco mais velhos, mas ainda são adolescentes, talvez 19, 18, 17, mas tem muito contato com pais também? Os pais eles perguntam não muito mais, ele perguntam através das redes sociais para a galera do marketing, eu pergunto muito para ele nos directs e tudo mais, mas o pai quando vem me perguntar eu falo a primeira coisa, cara, vai para o basquete, óbvio que eu vou puxar para o basquete, não tem jeito, isso aí é meu, é minha vida, mas assim, deixa ele praticar, se ele quiser praticar, se ele gostar do basquete, aí beleza, a gente tem todo o caminho para fazer. Quanto mais novo, beleza, melhor, quanto mais chegando nos 19, 20 anos, fica um pouco mais difícil, mas a gente direciona da mesma forma, mas quando os pais perguntam, óbvio que eu direciono para o basquete, não tem jeito, tem que viver isso daí. Ô Thiago, você que fez o projeto, idealizou, que tipo de sonho que você tem? Num futuro recente, vou botar assim, que tipo de sonho que você tem em um dia ver o crescimento do Niterói, e falar, caramba, eu comecei daqui e hoje eu estou levando para isso aqui? Então o meu sonho que é bem recente, hoje é bem recente, depois de seis anos estar bem recente, é estar com o Niterói a nível nacional, a elite do basquete nacional, e assim eu vou estar mostrando a minha cidade, vou estar dando uma alegria para a minha comunidade através do esporte. Esse é o meu sonho e meta bem próximo já. É, e uma coisa que se realmente for alcançada vai ser muito legal, Niterói, existem vários projetos, Niterói já foi sede de vários eventos, mas como você destacou, Niterói carece de um time que a nível profissional esteja disputando grandes competições. A gente sempre torce para que o canto do Rio, por exemplo, de futebol de Niterói, ele faça uma progressão, que ele suba de divisão, possa estar em um alto nível. O basquete hoje com todo o seu crescimento também, que o Niterói ele vai no futuro alcançar esse tipo de posição, quem sabe no NBB, quem sabe numa competição sul-americana, disputando em alto nível, enfim. Tiago, e para quem quiser nesse momento fazer contato, divulga aí também as redes sociais, os meios que todo mundo pode nesse momento entrar em contato com você ou com a própria assessoria do Niterói para poder, se quiser fazer parte da base, comparecer nos jogos profissionais, enfim. Então, a gente tem o Facebook, o perfil no Facebook, o perfil no Instagram, que são muito chamados. Muitas pessoas procuram esses dois perfis para falar com a gente, que é o Niterói Basquete. Bom, Niterói Basquete, sem nada no meio, sem Niterói BC. Niterói Basquete, arroba Niterói Basquete. Só procurar lá que você vai achar, gente, não tem erro. Isso é impressionante. As pessoas às vezes me ligam, falam assim, poxa, eu procurei no Instagram, eu procurei no Facebook e a primeira referência que eu tive de basquete em Niterói foi vocês. Às vezes eu vi uma pessoa de São Gonçalo que é a cidade do lado, joguei no Google basquete em Niterói, basquete, às vezes em São Gonçalo aparece Niterói Basquete. Então é muito fácil ter o acesso, só mandar mensagem nessa resposta na hora. Às vezes eu respondo, às vezes a assessora de imprensa responde, quando a assessora de imprensa não consegue responder, ela já me liga, você tem que responder. lá tem pai querendo vaga para o filho dele jogar. Então assim, é um contato muito rápido hoje em dia, mais rápido deve ser através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook. A gente tem até Twitter também, mas é muito mais rápido a gente responder pelo Instagram, ter mais controle sobre isso. Legal. É isso aí galera, a gente está chegando ao final dessa entrevista com o Thiago Brani, que é presidente, fundador, jogador também da equipe de Niterói Basquete e o pivô Rodrigo Bahia, aliás, queria te parabenizar porque contra o Botafogo, seu ex-clube, nessas partidas de estreia, o Niterói já enfrentou o Flamengo e o Botafogo do Campeonato Estadual, você foi eleito o melhor em campo, ganhou o troféu de MVP. Muito obrigado, Thiago, foi uma premiação feita pela Federação, eu queria agradecer também por essa iniciativa, foram 14 pontos, 15 rebotes e 27 de eficiência e agora a gente voltar aí para o segundo turno onde tem um confronto de novo contra o Flamengo e o Botafogo. Thiago, muito obrigado pela presença também, parabéns pela iniciativa e que esse projeto cresça cada vez mais, que o Niterói se consolide no cenário interno, estadual, nacional e até mesmo, quem sabe, internacional. Eu que agradeço estar aqui, falando mais não só do meu projeto, do nosso projeto, projeto da cidade, embora eu tenha sido fundador, então onde eu puder falar, explicar um pouco mais sobre o que a gente faz, o nosso esforço diário, eu vou estar presente aí para a gente fechar qualquer dúvida, qualquer ajuda que a gente possa dar. Tá certo, galera, continue acompanhando a gente no tupi.fm, nossa página de chuá na Super Rádio Tupi.